A fundação tem 31 anos e ela funciona com a nossa missão, é a ressocialização. A gente tem ações e projetos que são voltados para essas pessoas que são privadas da liberdade. Então a gente trabalha em algumas oficinas, dentro do sistema prisional, e principalmente a gente trabalha na questão de alocação do mercado de trabalho dessas pessoas que estão no regime semiaberto e aberto. A gente tem vários depoimentos de pessoas que já passaram por nós, por nossos programas, os projetos de capacitação e qualificação. Existem depoimentos de pessoas que conseguiram reintegrar, voltar ao mercado de trabalho, até mesmo diante das oficinas que a gente promoveu. Agora, o que é bom para as empresas? Porque a gente não é pelo regime CLT, então ela é isenta de décimo terceiro, férias, de toda a questão previdenciária. Então, quer dizer, a empresa não tem essa questão trabalhista também. Então, para a empresa isso aí já é importante, porque não tem esses gastos.